Então permanece com a gente aqui ao vivo diretamente dos Estados Unidos, com essa história envolvendo o Joe Biden. Já vamos até entender agora com o nosso barãozinho dessa mudança no cenário político norte-americano. O Biden ontem, de forma surpreendente, tomou a decisão de que não será mais o candidato. Já está decidido isso pelo menos de acordo com o que foi divulgado. E acho que dificilmente alguma coisa vai mudar nesse sentido. Agora, o barão, quem ocupa o posto de candidato para concorrer com o Donald Trump? Isso já está decidido ou ainda não? Porque estão falando muito na vice-presidente, a Kamala Harris, que inclusive há pouco, a coisa de três ou quatro horas, discursou já como se fosse candidata. Como é que está essa situação por aí, barãozinho? Uma ótima tarde, eu vou ser bem-vindo ao Brasil Urgente, bom trabalho. Boa tarde, Joel. Boa semana para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, foi um anúncio surpreendente no final de semana, então no domingo, o Joe Biden estava sendo pressionado e anunciou finalmente estar fora da corrida presidencial aqui nos Estados Unidos. E endossou, Joel, justamente o nome da vice dele, a Kamala Harris. A Kamala que hoje discursou mais cedo, agradeceu ao trabalho do Biden. Ele continua como presidente até o final do ano e disse que ele fez um excelente governo, o melhor dos últimos tempos, claro, dando uma alfinetada aí no ex-presidente Donald Trump. Ainda não é oficial, Joel, o Partido Democrata precisa bater o martelo, mas nesse momento tudo indica que será a Kamala mesmo, até por falta de outros adversários que poderiam concorrer com ela dentro do Partido Democrata. Então, Joel, a gente vai acompanhar nas próximas horas, próximos dias, para saber se o partido de fato vai referendar o nome de Kamala Harris, que aparece sim agora como adversária de Donald Trump. Entendido. Barãozinho, muito obrigado, tá? Beijo na família e uma boa semana, querido. Marque Figueiredo, por favor.